Por exemplo, é uma pergunta assim, mais leve nessa parte espiritual, vai. Sei lá, vou fazer uma pergunta assim. A decisão de você aceitar ou não vir aqui no podcast. Essas decisões simples, você toma por si mesmo ou você tem sempre uma ligação espiritual em quase tudo que você faz na sua vida? Tem sempre uma ligação espiritual. É. É, porque senão falar não seria o mais simples, mas eu posso falar não e ficar angustiada e pensar, moxa, mas eu queria conhecer o Rodrigo, eu queria estar no podcast. Então você pode ter sentimentos de culpa, você só deve falar não. E deve falar não quando aquilo não te causa sentimento de culpa. Então eles estão, a gente é rodeado o tempo inteiro. Mas você sempre tem assim esses mentores para você, por exemplo, você acha interessante eu fazer isso, eu falar na internet de tal assunto, eu ajudar tal pessoa. Eu não ocupo eles com isso. Eu acho que seria injusto. É muito pequeno. Eu acho que seria injusto. Eu tenho que tomar minhas decisões.